Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo vamos tratar sobre termodinâmica O uso da primeira lei para sistemas fechados Só lembrando que nós vamos trabalhar aqui com sistemas fechados O caso do cilindro que envolve um cilindro e um pistão O exercício que nós temos aqui diz o seguinte Um cilindro provido de pistão tem um volume de 0,1 m³ E contém meio quilograma de vapor a 0,4 mPa Transfere esse calor ao vapor até que a temperatura atinja 300 graus Enquanto a temperatura, enquanto a pressão permanece constante Determine o calor e o trabalho realizado nesse processo Para facilitar, nós vamos aqui construir um diagrama de temperatura e volume E localizar o que nós temos aí no enunciado Então, nós temos aqui a nossa curva Ele diz, numa condição ali em que o vapor está com uma pressão de 400 kPa E ele vai sofrer, vai receber calor e a temperatura atinge 300 graus Celsius Mantendo a pressão constante Então, aqui nós temos essa temperatura de 300 Eu já estou colocando aqui na condição de vapor saturado Exatamente por quê? Na tabela, essa temperatura aqui De saturação para essa pressão Ela é de 143,61 graus Olhando na tabela, você vai encontrar essa temperatura Como a pressão se mantém constante Ocorre um aumento da temperatura E aí nós temos o quê? Uma variação de volume Tendo uma variação de volume aqui O V1 e o V2 Nós temos um trabalho para esse caso Então, a primeira coisa que nós vamos calcular aqui É o V na condição inicial Então, ele vai ser o volume que foi dado Dividido pela massa de vapor Como aqui nós temos um volume de 0,1 A massa de vapor é 0,5 Nós vamos encontrar aqui um volume específico Para esse estado 1 De 0,2 m³ por kg Com o uso das tabelas Nós vamos fazer a consulta lá Com uma pressão de 400 kPa Nós vamos encontrar a temperatura de saturação Que é de 143,61 graus Celsius Nós vamos precisar do volume de líquido O volume de vapor A energia interna líquida E a energia interna de vapor O volume líquido na tabela Nós vamos encontrar como 0,001084 m³ por kg O volume de vapor Nós vamos encontrar na tabela Como 0,4624 m³ por kg A energia interna líquida é de 604,22 kJ por kg A energia de vapor é de 2.553,10 kJ por kg Tendo aqui o volume E tendo o volume líquido e o volume de vapor Nós conseguimos calcular o título Para esse ponto É que eu marquei nesse caso aqui Mas não é isso Ele vai estar localizado por aqui Não posso afirmar que ele é totalmente saturado seco Então aqui é onde ele vai estar localizado Então o nosso título Ele vai ser igual ao V1 menos o VL1 Sobre VV1 menos VL1 X vai ser igual a 0,2 menos o VL1 Que é 0,001084 Dividido por 0,4624 menos 0,001084 Aqui nós vamos encontrar um título Para esse estado 1 De 0,4312 Exatamente como nós estávamos pensando Uma mistura de líquido com vapor E agora nós conseguimos calcular a energia interna 1 Então o 1 vai ser o L1 1 menos o título 1 Mais a energia interna do vapor Vezes o título 1 O 1 vai ser igual a 604,22 Que multiplica 1 menos 0,4312 Mais o vapor 2.553,10 Vezes 0,4312 E aqui nós vamos encontrar 1,1 de 1.444,58 kJ por kg Então o primeiro estado já resolvido Agora nós vamos para o segundo estado No segundo estado ele fala De uma pressão que se manteve constante 400 kPa Para uma temperatura de 300 graus Celsius Então aqui nós temos a condição De vapor superaquecido E para essa condição de vapor superaquecido Na tabela a gente vai encontrar Que o volume específico V2 Vai ser igual a 0,6549 m³ por kg E a energia em 2 Ela vai ser de 2.805,1 kJ por kg Daqui eu já posso calcular Qual vai ser o volume Vzão Que é a massa vezes o volume Vzinho No estado 2 Então o nosso volume Vzão Vai ser 0,5 kg Vezes o Vzinho Que é 0,6549 E aqui nós encontramos O volume de 0,32745 m³ Esse é o volume final Para o nosso cilindro Tendo a pressão Tendo os volumes Eu consigo calcular o trabalho Então o trabalho vai ser Pressão constante Que multiplica o Vzão 2 Menos o Vzinho Ou menos o Vzão 1 Aqui nós temos a pressão Que é de 400 kPa Vai multiplicar por 0,32745 Menos o Vzão 1 Que é de 0,1 E aqui nós encontramos Um trabalho De 90,98 kJ Então um item Já está resolvido aí Que é o item relativo ao trabalho Só para calcular Agora o calor Então para calcular o calor Vamos usar a primeira lei Q menos W Vai ser igual ao ΔU Como eu quero o calor Vou jogar o trabalho para o outro lado Vai ficar ΔU Mais trabalho Que nós já temos Para calcular esse ΔU Nós vamos lembrar que É igual a U2 Menos U1 Observa que esse U aqui É o U maiúsculo Que a gente vai ter que multiplicar Pela massa de vapor Mais o trabalho Então Q vai ser igual A massa Que multiplica Uzinho 2 Menos Uzinho 1 Mais o trabalho Que nós acabamos de calcular Então Q vai ser igual A meio Uzinho 2 Nós tiramos da tabela 2.805,1 Menos Uzinho 1 Nós calculamos aqui 1.444,58 Então daqui nós vamos encontrar Um valor de trabalho 680,26 Seria isso aqui Mais o 90,98 Que nós temos Da parte do trabalho Isso aí vai resultar Em 771,24 KJ Está aí resolvido O exercício De primeira lei Continue assistindo os vídeos Vou deixar mais alguns vídeos Aí nos cards Na descrição Para vocês poderem estudar A parte de termodinâmica Que envolve Volume de controle E envolve também Primeira lei Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Obrigado